No final do verão de 2022, realizamos um encontro para pensar a Silo Escola. Após uma linda campanha de financiamento coletivo e o avanço de parte importante das obras da nossa sede, era hora de convidar as pessoas que fazem parte da Silo para nos ajudarem a pensar como seria a nossa escola. Então, durante três dias, reunimos nossos associados, nossos conselhos, toda a nossa equipe e alguns de nossos colaboradores. Inspiradas pelos projetos políticos pedagógicos das escolas formais e pela metodologia dos laboratórios que realizamos aqui, nos desafiamos a pensar quais os propósitos da Silo Escola, quais as metodologias de ensino que nos inspiram e mobilizam, como desenhar um plano de negócios para a sustentabilidade da escola com coerência e ética. Entre os resultados desse encontro estão as diretrizes que vão guiar a Silo Escola, incluindo nossa política de salvaguarda e nosso código de ética. Podemos dizer que, com essa imersão, por meio de muito diálogo e colaboração, demos o primeiro passo para uma nova fase na história da Silo. A Silo Escola, a Silo Escola, a Silo Escola, a Silo Escola e a Silo Escola, 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 a Silo Escola